MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR Por que eu faria isso, filho? Bem, é aí que a gente vai facilitar a nossa vida. Veja bem, pai, você não terá mais que passar aqui uma hora esperando para acertar as coisas, transferências, pagamentos, essas coisas são coisas banais hoje em dia. Você pode até fazer suas compras online, tudo será tão fácil para a sua vida, para você. Porque, sabe, eu estava tão animado ali em iniciar o meu pai no mundo da internet, mas ele virou para mim e perguntou, se eu fizer isso, eu vou ter que ficar em casa, filho? E eu falei assim, sim, pai, vai ter que ficar em casa, exatamente assim. E eu falei para ele que existia uma facilidade muito grande hoje em dia com a internet, não só com o banco, mas também na compra de alimentos, compra de roupas, tudo era entregue na porta da nossa casa, através dos aplicativos, você compra e está tudo ali à nossa disposição. E a resposta dele me deixou sem palavras. Ele disse assim, filho, desde que eu entrei nesse banco hoje, eu já encontrei quatro dos meus melhores amigos. Várias pessoas aqui são meus amigos. Eu conversei um pouco com o pessoal daqui, que agora já me conhece muito bem, aliás. Você sabe que eu estou sozinho. Esses são os contatos que eu mais preciso no meu celular. Essa é a companhia que eu tanto preciso. Pessoas perto de mim. Eu gosto de me arrumar um pouco, vir ao banco, passear. Eu tenho bastante tempo. E esse é o toque físico que eu anseio. Ver as pessoas, ter o contato com os meus amigos. Dois anos atrás, quando eu adoeci, o dono da frutaria veio me ver e sentou-se ao lado, ali na minha cama. Sentou ao meu lado. Chorou as minhas dores junto comigo. Quando a tua mãe estava viva, caiu durante uma caminhada matinal que ela fazia, e ela adorava fazer a caminhada dela, o dono da mercearia a viu caindo. Imediatamente pegou o seu carro para levá-la para casa. Pois ele sabe onde eu moro. Onde nós moramos. Eu teria toda essa humanidade? Eu teria todo esse toque humano se tudo ficasse online para mim, como você está falando? Por que eu iria querer que tudo fosse entregue para mim na porta da minha casa e me forçar a interagir apenas com o meu computador, apenas com o meu celular? Você não acha que eu estaria preso? Mais do que qualquer pássaro engaiolado? Eu gosto de conhecer as pessoas com quem estou lidando, fazendo negócios, interagindo, conversando. Não apenas o vendedor online ou o entregador que chega e só deixa a entrega ali. A minha vida é feita de relacionamentos. Os aplicativos oferecem tudo isso. Claro que oferecem. Menos os relacionamentos humanos. Tecnologia é muito importante sim, mas não é tudo. Passe mais tempo com as pessoas. Valorize o contato que você pode ter com os vizinhos, com os amigos, o pessoal do comércio que você eventualmente precisa dos serviços deles. Priorize estar presente muitas vezes. Se precisar, se cuide. Claro, a gente precisa. O mundo pode estar deteriorando por causa das facilidades demais que fizeram as pessoas sedentárias. Utilize todos os recursos e sim, tudo o que você achar necessário. Mas lembre-se, viver é estar em movimento. Viver é respirar ar puro. Viver é sentir no rosto a leve brisa do vento. Sentir o sol. Interagir com as pessoas. Viver é ver gente. O nosso coração está sofrendo de solidão. O nosso coração está sofrendo de solidão. Muita gente sofre com depressão e solidão, principalmente, porque a maioria dos amigos, amores, família, até parte da família que é mais chegada, já não estão mais perto, moram na tela do celular. Não se perca tentando se encontrar. Saiba separar bem as coisas. Cada qual em seu lugar, em seu devido tempo. Sabendo separar as coisas, a vida se torna muito melhor, né? Vamos fazer o nosso dia ser muito melhor? Vamos? Está escrito que a sua hora vai chegar de ser feliz de verdade. E é assim que a gente quer para você. Bom dia! Quem cultiva a semente do amor Segue e pede e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora